A polícia apreendeu na madrugada desta quinta-feira uma adolescente de 17 anos com 10 quilos de maconha. Foi no Vale dos Sinos. E você confere, né, todo dia aqui no Jornal da Pampa, que infelizmente o número de menores de idade que entram no crime é cada vez maior. Com apenas 17 anos, a menor já é bem ativa no mundo do crime, de acordo com as investigações da polícia. Ela faz parte de um esquema, mas isso aí agora vai ter continuidade nas investigações. É uma facção muito considerada naquele local e na região metropolitana e em capital também. A adolescente foi encontrada em uma praça de São Leopoldo enquanto se preparava para entregar os 10 quilos da droga. O diretor de investigações do DENARC diz que é cada vez mais comum que os traficantes aliciem menores de idade para o crime, já que a pena para eles é bem menos severa. A adolescente vai ficar agora a cargo da justiça, que vai decidir se ela será internada no caso. Eles procuram utilizar menores para, como eles falam, segurar a droga. Isso aí em busca de uma impunidade, para que o maior não seja punido nem no momento nem depois. E o menor também, eles acreditam que o menor não vai ter nenhum tipo de correção. Com a apreensão da droga, o prejuízo para os traficantes é estipulado em 10 mil reais.